Bom, e olha, pra se dar bem assim na cozinha, eu vou dizer, é preciso ter muito gingado. Eu vou falar de uma bonitinha que é minha amiga pessoal, que eu amo de paixão. E ela tem esse temperinho de sobra, mas na música. Ela canta, faz você dançar. Ela canta com um prazer que é mais do que evidente. A voz dela tem personalidade. Eu acho que a voz dela é de veludo alemão. E marca, apresenta, junto com aquele seu balanço que é envolvente. Em sua estreia no samba, com o disco Samba é do Bem, ela recebeu indicação ao primeiro Grammy Latino na sua carreira, na categoria Melhor Disco de Samba. Eu sou doido por essa bonitinha. Tenho muito orgulho em ser amigo dela. E ela vem brilhar aqui no nosso palco, no palco todo seu. Você sabe que você é linda por dentro ou por fora, amor? E grande talento. Paulinha Lima! Se o assunto é amor, vale a pena tentar. Tudo pra viver feliz. Tudo pra viver feliz. Quem pensou, quem encontrou, se entregou sem pensar. Foi só mais um aprendiz. Todo mundo sonhando à procura do seu bem querer. Tem anúncio nos classificados e até na TV. E quem disse que o encontro do amor é assim? O amor é destino, uma trilha sem fim. Quer saber? Pede a Deus que ele explica. Tim, tim, por tim, tim. E quem disse que o encontro do amor é assim? O amor é destino, uma trilha sem fim. Quer saber? Pede a Deus que ele explica. Tim, tim, por tim, tim. Quem já tem o amor, levanta as mãos e mostra que é feliz. Quem não tem o amor, pra que negar no fundo sempre quis? Quem perdeu o amor, que é razão pra voltar e do amor não esquece. O verdadeiro amor é um presente, só ganha quem merece. Quem já tem o amor, que é razão pra voltar e do amor não esquece. O verdadeiro amor é um presente, só ganha quem merece. Todo mundo sonhando à procura do seu bem querer. Tem anúncio nos classificados e até na TV. E quem disse que o encontro do amor é assim? O amor é destino, uma trilha sem fim. Quer saber? Pede a Deus que ele explica. Tim, tim, por tim, tim. E quem disse que o encontro do amor é assim? O amor é destino, uma trilha sem fim. Quer saber? Pede a Deus que ele explica. Tim, tim, por tim, tim. Quem já tem o amor, levanta as mãos e mostra que é feliz. Quem não tem o amor, pra que negar no fundo sempre quis. Quem perdeu o amor, que é razão pra voltar e do amor não esquece. O verdadeiro amor é um presente, só ganha quem merece. Quem já tem o amor, levanta as mãos e mostra que é feliz. Quem não tem o amor, pra que negar no fundo sempre quis. Quem perdeu o amor, que é razão pra voltar e do amor não esquece. O verdadeiro amor é um presente, só ganha quem merece. Amor meu! Rony da minha vida! Aqui tá, Paulinha. Por que me abandonou dessa maneira? Não, você sempre fala isso, você sabe que eu te amo, que eu só penso em você. Até uma loucura, porque as pessoas falam assim, você vai encontrar o Rony essa noite? Ai, ele é tão lindo, né? Ele é tão cheiroso, ele é tão maravilhoso, tão elegante. Eu falo é isso e mais um pouco. Te amo demais. Eu a você, meu amor. Eu fico vendo sua performance no palco, é uma coisa tão contagiante, é uma coisa tão forte. Apaixonante mesmo. Obrigada. E queria que você falasse do Samba do Bem, porque tá seguindo uma turnê pelo Brasil, mas você já esteve lá fora, no Japão. Você estreou lá, né, no Japão? Exatamente. Esse disco foi lançado no Japão em setembro. A gente passou um pouquinho antes pela Tunísia, Portugal. Tunísia? Tunísia. Eu fui lá cantar num festival de jazz na Tunísia, foi uma loucura. Olha essa capa ali. Ai, pois é, esse é o Samba do Bem, a primeira indicação, né, ao Grammy Latino. Isso que eu queria falar, porque pra quem já passou pela Tunísia, pela Guiana. Guiana Francesa, pela África do Sul. De repente. Amsterdã, enfim. E é indicada pro Grammy Latino. É um disco de estreia na categoria, né? Pois é, foi um disco produzido pelo Leandro Sapucaí, com grandes nomes do samba participando, cantando comigo, Péricles e Xande de Pelares. Tem músicas inéditas ali, de Serginho Miriti, Arlindo Cruz, Pretinho da Serrinha, Claudemir, enfim, foi um disco assim, feito com muito amor, só craque. E arranjos ainda do Prateado e do Valério, além do Jota Moraes, né? Que é um ícone maravilhoso, genial e tal. Então, foi um disco feito com muito amor e, graças a Deus, ele tá super bem, assim. Eu tô bem feliz, contente e realizada, né? Porque é um desafio. Sem dúvida. Quer saber, não tem música nova também, pra 2015? Tem música nova pra 2015, o meu single, né, que eu vou lançar agora, né? Agora em janeiro já. E tô aqui cantando em primeira mão pra você. E essa música, na verdade, eu acho que acaba sendo uma chamada da mulher. A mulher tá desafiando o homem a se colocar. O bom é que eu tô estreando aqui com um cara que é maravilhoso, que sempre se coloca, que é de uma elegância. Pelo amor de Deus. Então, essa música, na verdade, a gente só quer que os homens todos se inspirem em você. Ai, meu Deus do céu. Pronto, entendeu? Aí eu já arredondei. E agora, pra não ser não democrática, né, e ser bacana, que eu sou legal, eu vou dizer que os rapazes podem ficar tranquilos, porque, na verdade, hoje um rapaz deu um parecer sobre essa música, que ele disse o seguinte, seja homem, é mais do que simplesmente ser homem como homem, mas é ser gente bacana, é se colocar de uma maneira em geral. Então, pras mulheres também, coloquem-se. É isso. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Produção do Prateado e Letra do Prateado e do André Renato. Aí, ó, Paulinha Lima, não é todo dia, não. Vai ter esse aqui, ó. Tá me envolvendo, prometendo céu e a luz, sol e chuva. Não é todo dia, né, e só não é todo dia. Tô dando linha, tô na minha, te filmando, só deixando acontecer. Ó, 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 ó. Mas sou mulher de leva-fé, se me quiser, tem que saber me dar valor Amor, não fala que me ama, não pensa que me engana Eu preciso entender que é amor Amor, não fala que me ama, não pensa que me engana Eu torço só pra gente ser feliz, mas se você não quer então me diz Seja homem, seja homem, seja homem Me abraça forte pra me convencer, que o amor da minha vida é você Seja homem, seja homem, seja homem Eu torço só pra gente ser feliz, mas se você não quer então me diz Seja homem, seja homem, seja homem Me abraça forte pra me convencer, que o amor da minha vida é você Seja homem, seja homem Tá me envolvendo, prometendo, céu e a luz, sol e chuva de prazer Tô dando linha, tô na minha, te filmando, só deixando acontecer Sou vacinada, imunizada e nessa estrada, tô cansada de caô Mas sou mulher de leva-fé, se me quiser tem que saber Me dá valor Não fala que me ama, não pensa que me engana Eu preciso entender que é amor Não fala que me ama, não pensa que me engana Eu torço só pra gente ser feliz, mas se você não quer então me diz Seja homem, seja homem, seja homem Me abraça forte pra me convencer, que o amor da minha vida é você Seja homem, tá me envolvendo, prometendo, céu e a luz, sol e chuva de prazer Paulinha, tinha uma música do Michel Teló, como é que é? Assim você me mata Gente, eu amo tanto essa pessoa É tão gostoso cantar com você e pra você Obrigada por tudo Obrigado eu, vem cá, vem cá na luz que a gente tá fora da luz Vamos na luz Ela faz isso, ela vai atrás Eu vou Eu fico olhando onde ele tá e eu falo assim, deixa eu pegar o Rony Pera aí que eu vou pegar o Rony E ele dá uma elegância E o Swing? Sabe como é o nome do programa? Como é? Vou pegar o Rony? Todo o seu Adoro, pois é, todo o meu, adoro, claro Paulinha, amor, obrigado Obrigada a você E parabéns por essa indicação, você merece Eu já te falei, você é linda por fora também Hum, adoro É, é muito talentosa, muito querida, uma grande amiga, vibra por nós todos Quer que todo mundo faça sucesso Você é uma pessoa do mais absoluto bem, querida Além de ser talentosa, você é uma pessoa boa Ai, obrigada, eu acho que na verdade a gente gosta de gente A gente gosta de gente de bom coração E a gente quer caminhos aí de paz, prosperidade e floridos pra gente Eu gosto de você Eu gosto de mim também e gosto de gente como você Eu acho que a gente com esse olho aí lindo, né? Além de ser verde, é um olho de verdade, assim, que olha e deseja luz e bênçãos Então, obrigada a você e até sempre www.paulalima.com.br Esse é o site O twitter é limanderlinepaula O instagram é ploficial E o facebook é pelimaoficial É isso Obrigado, outro Obrigado, meu amor Adoro, obrigada a você Uma coisa mais linda do mundo Obrigado, obrigada por ter vindo, amor